Tô atirando em mim! Cuidado com a escada! Solidar! Os tios chegando na área! Olho no céu! Pronto! Chega de brincadeira! Agora eu vou fazer isso de verdade! Verão Royal! Mata um ponto pra sua equipe! Lidere eles! O gás vai ser aproximado! O gás vai subir pra zona segura! Preciso disso! Ali! Qual ponto pra uma entrada? Os tios chegando na área! Olho no céu! Tudo bem, pessoal! Vamos trabalhar! Suprimentos marcados! Assegurar o pacote! Próximo objetivo localizado! Bom trato atualizado! Novo objetivo identificado! Bande inimigo acima! Soldado inimigo a caminho! Comprar em mim! Aqui. Por aqui, vou vendo. Postil chegando na área. Olho no céu. Dá uma cobertura aí pra nós, irmão. Vem cá chegando. Postil chegando na área. Movimentação inimiga. Olho na frente. Deixa comigo. Contrato fracassado. Baixar armas. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Indoteric. Pera aí. Indoteric. Caixa de armamento aliada chegando. Caixa chegando. Marcando nova zona segura. Indo por aqui. D-X-C-R hostil na sua A.O. Inimigo até. Movimentação inimiga. Movimentação inimiga. Marcaram. Dois. Blindagem corporal aqui. Sistema trope ativado. Austin. Pera aí. Inimigo até. Controlハハ aí. Acab okay. Sim. Eventual uma balança A gente está sem tempo. Apontar contrato. Por aqui, movendo. Certo, indo em frente. Já se movendo. Inimigo chegando na A.O. Marcado. Estou indo. Marcado. Estou indo. Marcado. Estou indo. Movimentação inimiga. Não! Você evitou os atreadores inimigos. Bom trabalho. Estou indo por aqui. Movimentação inimiga. ML, por aqui. Movimentação inimiga. Car chegando. Maravilhoso. Nova zona segura. Armada. Indo por aqui. Movimentação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Ataque de dispersão aliado iminente. Filho da puta! Ataque de dispersão aliado iminente. A limitação acabou. Os preços voltaram ao normal. Fante inimigo acima. Indotec. Hostil chegando na área. Gás se aproximando. Fante inimigo acima. Ó o guys. Os caras devem estar lá fora esperando nós. Ó o guys, ó o guys, ó o guys. Achei uma pistola aqui. Bora! Gás se aproximando. Vão para a zona segura. Inimigo chegando na A.O. Fante inimigo acima. Inimigo derrubado. Por aqui, vou vendo. Visualizando o pacote de ajuda. Vante inimigo acima. O círculo está se fechando. Vamos lá. Indo para a zona segura. Restam dez. Tamo quase lá. Liberta! Inimigo, dali! Levando fogo! Por aqui, vou vendo. Certo, indo em frente Cá chegando, marcando nova zona segura Cá se aproximando Vamos lá, indo para a zona segura Pra cá galera, pra cá, pra cá Cá chegando, marcando nova zona segura Cá se movendo Indo por aqui De volta Certo, indo em frente Cá se aproximando O inimigo levou essa Mas a gente vai voltar para terminar o trabalho Cá se aproximando Cá se aproximando